Oi, meu nome é Crazy Tennyson, e eu estava salvando o universo como mais um dia normal, até porque eu faço isso todos os dias. Até que do nada eu fui sugado por um portal, então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Omniverse. Sim, rapaziada, finalmente chegamos numa nova série de Ben 10. E bom, pelo que eu tô vendo, eu estou aqui em um mundo novo. E eu também tô sem o meu relógio. Mas, como esse daqui é um mundo novo, esse mundo tem regras. Esses Omnitrix que estão aqui atrás são os meus Omnitrix. Ou seja, são todos os Omnitrix que eu posso usar. Nesse mundo tem mais três pessoas que estão vivendo aqui comigo. E cada um deles são donos de alguns dos Omnitrix. Mas, infelizmente, eu não posso estar usando Omnitrix deles. E pra eu conseguir fazer Omnitrix de outros participantes, eu tenho que entrar em alguma negociação ou um bom senso. E só desse jeito eu consigo usar alguns dos Omnitrix que não são meus. Até porque eu tenho uma carteira aqui comigo, tá escrito Valet. E nessa carteira eu tenho mil reais. E esse mil reais vai ser o dinheiro que eu vou movimentar o jogo. Sim, estamos falando de dinheiro. Bom, mas a primeira coisa que eu quero fazer é o meu Omnitrix. É até porque eu não sei nenhum. Ah, rapaziada, aqui tem três Omnitrix, tá? Por que tem três Omnitrix? Porque esse daqui todo mundo pode fazer. O da Gwen todo mundo pode fazer também. E o do Alien X é bloqueado. Ou seja, é um Omnitrix proibido. Então a gente tem que fazer alguma coisa que eu ainda não sei pra liberar e desbloquear esse Omnitrix. Bom, mas vamos ver o que eu preciso pra fazer meu primeiro Omnitrix. Que no caso é o Omnitrix clássico, que eu preciso de um relógio e duas esmeraldas. E o relógio se faz com ouro e redstone. Tá, isso daqui vai ser uma missão tanto quanto complicada. Mas aqui na frente tem uma vila NPC. Então talvez eu possa encontrar alguma coisa nessa vila ou até mesmo nessa casa aqui. Já vou dar uma exploradinha aqui porque pode ser que tenha algo novo, algo diferente, não sei. Opa, vamos ver. Oh, comida galera, pode ser bem útil. Comida, alimento. E vamos ver aqui, mais alimento também. Eu vou pegar tudo. E a comida do dia a dia eu já tenho. Então agora bora lá tentar explorar essa vila NPC. Chegando aqui na vila NPC, tem alguns NPCs que eu consigo tá pegando esmeraldas. Isso vai ser muito útil. Vamos ver qual desses daqui me dá esmeralda. Tá, esse daqui me dá 20 trigo por uma esmeralda. Ou seja, eu já consegui uma esmeralda. Então eu vou começar a pegar todos os trigos daqui pra conseguir pegar cada vez mais esmeralda. E agora é só eu plantar de volta. E vamos ver se eu encontro mais alguns trigos por aqui. Oh, aqui tem bastante feno. Esses fenos me dão muito trigo. Então eu vou pegar todos esses fenos aqui. Feno, 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 feno. Ufa, consegui 13 fenos. Agora vamos transformar em trigo. Meu Deus, dois packs. Opa, aldeão. Por favor, me dê esmeralda. E eu consegui 4 esmeraldas com esse aldeão. Consigo até mais, 7. Meu Deus, estou ficando rico. Eu já vou aproveitar e vou fazer uma crafting table aqui. Eu acho que vai ser o bem pra todo mundo. Desculpa, aldeão, mas eu vou dar uma quebrada na árvore de vocês. E agora só tá faltando o relógio. Tem algumas formas de eu conseguir ouro. Talvez eu possa encontrar um ferreiro por aqui. Mas eu acho que não tem nessa vila. Ou eu posso explorar alguma dungeon. E lá com certeza eu vou estar achando algum ouro. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou ir na dungeon. Sem armadura e sem nada. Só com a fé e o coração. Meu Deus, já tem um esqueleto aqui. Socorro. Ai. Tá, eu vou tentar derrotar esse esqueleto. Mostrando todas as minhas táticas de PVP. Nossa, se pá eu não vou pegar o esqueleto. Ai, não. Uaaaaa. Não consegui derrotar, galera. É, eu falei. Rapaziada, ali tem um esqueleto que me derrotou, cara. E eu não sei como eu vou sobreviver. E o Alexei tá vindo aqui. Opa, meu parceiro. Que bela noite, não? Não tão bela, né? Porque, tipo, tem muitos monstros. Mas e aí? Eu vi que você morreu. Eu não sei. Não fica triste com isso, não, amigão. Não, tá. Pode ajudar, cara. Ajudar? O que você tem pra me ajudar? Então, eu sei que você deve estar provavelmente atrás de fazer o primeiro Omnitrix. É isso aí mesmo. Como você sabe, pô. Ficou bem óbvio. Óbvio. E o que acontece? Eu sei que precisa de três itens. A esmeralda, o ouro e a redstone pra fazer ele. Certo. E você já conseguiu algum desses itens? Eu tenho muita esmeralda, mano. Você tem muita esmeralda? E ouro e redstone? Você já conseguiu? Não. É uma pena, hein, cara. Uh, você tá com ouro na mão. É uma pena. Eu sei que você vai precisar de três ouros, né? É isso aí. Não, é quatro, né? Pra fazer o relógio. Quatro. Nossa, eu tenho esses quatro ouros. Você acredita, Crazy? Nossa, de onde você tá querendo chegar, meu amigo? Fala aí, vai. Então, amigão. Uma mão lava a outra. O que você acha de comprar esses quatro ouros aqui por uma quantia de dinheiro aí? Quanto? Fala o quanto. Quanto de dinheiro? Cara, ouro é bem raro, tá ligado? É uma coisa bem difícil de conseguir no início, então eu cobro um cemzão, velho. Cemzão? É que eu tô mais preocupado com a redstone do que com o ouro. Não, a redstone é de menos. O ouro vai ser mais difícil do que a redstone. O que você acha de fazer uma troca de esmeralda por ouro? Esmeralda é mais difícil. Não, mas eu já tenho esmeralda também. Mas aí você pode vender por outras pessoas, né? Olha aí, visionário. Você pode comprar mais caro na esmeralda do que no ouro. Faz o seguinte, vamos fazer assim, então. Você me dá R$70,00 e essas esmeraldas. R$70? Uhum. R$50,00. R$60,00. E não se falamos mais isso. Não, R$50,00. Não, R$60,00. Esmeralda não é tão raro, não. Qual é a casa que você encontra? R$50,00 e duas esmeraldas. R$3,00 esmeraldas. Tá bom. Então vai, toma aqui seus ouro e me dá o dinheiro aí e as esmeraldas. Tá, vou pegar aqui o dinheiro. Ó, aqui ó. Tá aí, R$50,00 e R$3,00 esmeralda. Opa, ótimo fazer negócio com você, meu caro. Já tá lucrando, né, meu mano? Que isso, mó visionário. Caso você queira comprar mais alguma coisa, conversa comigo. Ah, devorou, fechou. Bom, rapaziada, como vocês viram, né? Eu tenho que arrumar um jeito de conseguir bastante dinheiro. Uma farms ou uma fábrica de dinheiro. Cara, se na dungeon não deu certo, naquela estátua também tem... Ah, aí é o problema, galera. Olha esses mutantes, cara. Ai, socorro. Tá, se eu conseguir fugir deles, eu consigo ir até a estátua. E o meu objetivo é ir até a estátua. Porque lá eu vou conseguir a redstone. Certeza. Nossa, olha a mira desse esqueleto. De onde ele tá me acertando? Tá, tô conseguindo chegar. Só a minha vida tem que regenerar e tomar cuidado. Ah, lembra que eu tô com pouca vida. Beleza. Olha o tanto de zumbi. Tá, vamos ver rapidão. Abre rápido. Uh, tá. Pelo menos tem uma armadura. E eu não consegui pegar a armadura. Bom, agora peguei. Tô mais equipado. E eu vou explorar isso. Eu vou achar uma redstone por aqui, cara. Uh, tem umas coisas interessantes aqui. É, mesmo tem redstone. Então vamos lá. Minha última tentativa de entrar numa dungeon. Nossa, galera. Tem muito bicho me seguindo. Mas tá ficando de dia. Pelo menos eles somem. Tá, por enquanto eu vou entrar e vou subir o mais alto possível. Vamos ver aqui, não tem nada. Ai, de onde eu tomei isso? Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Tá, aqui não tem esmeralda também, mas tem algumas coisas. E minha última esperança é no último andar. E aqui tem um baú. Vamos ver o que nesse baú tem. Tem uma luneta. Opa, pode redstone uma luneta que eu vou usar. Cara, tem bastante coisas aqui que dá pra eu usar, galera. Meu Deus. Agora eu posso fazer meu primeiro Omnitrix. Tá, mas agora finalmente eu vou conseguir fazer meu primeiro Omnitrix. Faço um relógio e com esse relógio eu faço o Omnitrix. Clássico. E agora é só ativar. Meu Deus. Bom, rapaziada, mas tem um problema. Eu só posso estar usando apenas quatro alienígenas. Cada XP que eu tenho no Minecraft é um alien. Então eu posso usar o bala de canhão, o diamante, o chama e o mega olhos. Bom, vamos ver o poder de todos. Vai, bala de canhão. Meu Deus, que bicho da hora. Eu posso virar uma bola. Eu ganho força 5. Resistência 4. Então eu tô bem forte. E vamos ver os outros. E ai, o meu relógio não tá funcionando. Ai, é brincadeira que é só o emoji. Então vamos lá ver aqui o diamante. Me dá força 5. Resistência 4. E tem alguns poderes. Oh, eu posso criar vários blocos de diamante. Pô, eu criei uma farm aqui de diamante. Eu também ganho uma espada de diamante. Eu também posso usar o chama. Que eu vou e tenho alguns poderes de jogar fogo. Isso é bem da hora. Vamos descer, né? Até porque eu tô ficando alto demais. E com chama eu tenho força 3 e resistência 4. E um pouquinho menos de vida também. E o último alien que eu posso usar é o Mega Olhos. Que ele é bem esquisito, assim, no caso, né? Mas eu tenho vários poderes. Tem o poder de gelo, tem o poder de fogo e tem o poder forte. Massa, eu gostei dos poderes dele. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Galera, tá vendo que os corações ficam assim na tela? Isso me irrita um pouco. Mas se eu vier nas opções de vídeo, eu posso tá tirando os corações da tela. Vai ficar ali do lado. Porém, o inventário fica desse jeito aqui. Então vocês vão comentar qual vocês acham melhor. O inventário normal ou esse inventário de agora, que é o inventário Pocket. Meu Deus, já tem alguém aqui lutando, tá? Ah, tem alguém aqui lutando. E eu vou tentar destruir esse bicho aqui. Vamos. Oi, tô dando um dano legal. Cara, posso usar minha espada, né? Ai, nossa. Meu Deus. Vai lagar. Deixa eu derrotar esse bicho. Antes que ele laga, o meu Minecraft. E toma. Ganhei XP? Não! Eu não ganhei XP? Como assim? Pô, eu fiz mal trampo pra não conseguir XP, cara. Ah, mas aqui na frente tem uns Creepers, né? Posso ganhar XP com eles. Bom, vou virar o diamante. E vou dar na espadada mesmo, né, mano? Venha, Creeper. Toma, toma. E vamos lá, esse daqui vai ser o último Creeper eu acho que vou precisar. E não, não deu certo. Então vamos derrotar essa vaquinha, infelizmente. E me dá 5 de XP. Vaca, opa! Agora posso estar usando o 4 braços. Toma. E me dá uma força maior do que 5. Uma resistência 4. E lentidão 2. O único problema é essa lentidão, né? Mas eu já tô bem forte. Bom, então acho que começamos com o pé direito no nosso mundo de Ben 10. Tchau, 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 tchau.